Dentes sisos, cirurgias de dentes sisos, gente, quanto mais para fora e aparecendo na tua boca, mais fácil para o cirurgião, então mais barato, compreendido? De modo que, no sentido reverso, quanto mais para dentro do osso, quanto mais interno, aqui embaixo para dentro e aqui em cima para cima, é mais difícil para o cirurgião para tirar aquele dente siso. Então isso aí vai girar em torno de um dente totalmente erupcionado, que nós chamamos, que é para fora, 200 reais, 250, e um dente siso totalmente incluso, lá para dentro mesmo, com aquela dificuldade enorme, vai girar em torno aí de 800 mil reais um dente. Ai, mas meu Deus do céu, é mimimi, lá vem mimimi, lá vem mimimi, lá vem mimimi, lá vem mimimi, só um dente mil reais, só um dente mil reais. Um mimimi, né? Ai, só um dente mil reais, meu Deus do céu, só um dente, não é um dente, gente, é uma cirurgia para aquele dente que está lá no oco do ronca, está lá no horizonte azul, para o profissional poder chegar, está lá dentro, perto do nervo alvéolá inferior, veja a seriedade disso. Se nós fizermos aí por qualquer 100 reais uma cirurgia dessa, fora a desvalorização da nossa própria área, se eu lesar o nervo alvéolá inferior, que é o nervo principal aqui que passa na mandíbula, tá bom? No canal mandibular, se eu lesar esse nervo, você perde a sensibilidade aqui desses dentes todos, e aí você vai me processar, valeu a pena? Não. Então, quem fala que é caro, de novo, não está vendo valor, não sabe a seriedade de uma cirurgia dessa, está certo? Música Música